Neste capítulo 4, versículo 13, nos diz o seguinte Posso todas as coisas naquele que me importa a nós Amém? Amém Os orados da vida, fala aos nossos corações Através das Tua Palavras, Cristo Visto que viremos dias difíceis, dias de tribulações Pai, venha nos sustentar no Teu poder nas nossas vidas Em nome de Jesus, Amém Amém Mostro o posso naquele que me importa a essa O apóstolo Paulo mostra que Quando estamos naquele que nos fortalece Nós temos suporte, temos condição, temos poder Para passar por qualquer situação O apóstolo Paulo pode passar por fome, por mudança, por perseguição Por perigo, por ações, etc E ele pode passar várias provações E pode sobreviver na presença de Deus Estar na presença de Deus durante os momentos difíceis na vida Eu observo bem o versículo 14 Diz que toda a luz que o Zé estiver em tomar parte na minha aflição Observe bem que ele agradece a igreja de filhos E poder ter ajudado ele E ter dado suporte a ele por nós, orando por ele Então é que ele tem uma gratidão no coração Ele passando pelas tribulações e pelas lutas De ter uma igreja orando por ele De ter uma igreja ajudando ele Então como é importante esse Deus A gente poder ajudar as pessoas que estão passando por aflições Que estão passando por lutas Eu entendo assim que até Deus levanta pessoas para nos ajudar Talvez uma pessoa que você nem esperava te ajudar Porque ele já aconteceu isso com os irmãos De você estar passando por um momento com uma luta tão grande E sempre Deus ouviu alguém para poder te ajudar Pessoas que você nunca esperava De poder te ajudar naquele momento Que Deus me manda E assim como eu posso para o qual momento Deus pode estar levantando igrejas de filhos Para poder estar abençoando E ajudando o servo do servo Mas é que também travar o ponto A gente está buscando a força também de Deus Para a gente poder conseguir vencer as coisas que tem Agora o irmão está compartilhando Sobre a questão de enfermidade Quantas pessoas estão passando por enfermidade? Esse é o caso desse rapaz de vagina Tão jovem Já está no gravíssimo São muitas pessoas que estão Somente nesse momento agora com esse clube Dengue morrágico você falou Dengue morrágico Isso, dengue morrágico Com essa pandemia, com esse cunhado E tem gente passando por um hospital também Então é uma luta A gente está tendo em um momento de pressão psicológica E a gente se impulsar em uma força por meio de Deus Para a gente poder sobreviver E não somente mas problema de saúde Problema da política Pessoas que pensam diferente um pouco Quando esse vírus Usa máscara, não usa máscara É direita, é esquerda Não tem nada de coisa É o medicamento que está subindo Tem medicação que está achando o mercado O preço Então assim, há muitos desempregos O que tem de pessoa Que se empregava Por ele é brincadeira Então assim, a gente tem muito a agradecer a Deus Nosso Senhor Por tudo que Ele tem feito por nós Por Ele ter nos sustentado Eu fico feliz Às vezes eu trabalho acelerado Mas eu paro Dizendo a Deus, muito obrigado Por o Senhor ter me preservado Me guardado Me protegido Me guiar Estão entendendo? Se me tem inconduzido Os irmãos não se esqueçam Nós estamos ultrapassando Já ultrapassamos Cem dias de pandemia Eu entendo Que agora é que era a hora A gente ficar em casa Agora sim Era a hora de todo mundo ficar em casa Aí sim eu acho que agora Eu acho que ficar em casa Mas como ficar em casa? Vai passar por ano? Vai entender o que? Está entendendo? Agora é o pior momento Que as pessoas saem da rua Eu não sei se as pessoas fazem isso Já é para comer mais pessoas Ou não Porque eu acho que Com a oportunidade A gente tem até conhecimento Não sei Eu não tenho que ter trabalhado Todo dia Não é meu homem Eu quando eu estou lidado Eu vim comigo Com a minha mãe Mas assim A gente precisa buscar A força que vem de Deus Para a gente não ter sobreviver Em dias difíceis Que nós vivemos Sob essa crise Em escuro do nosso Na vida Que me falta É uma coisa Mas a gente hoje A gente não sabe O amanhã Essa é a liberdade Porque o mesmo problema Que acontece com o um Não acontece com o outro Esse é o negócio Talvez você já está tudo Tranquilinho Que afogado Você está com a dorzinha E tem pessoas Que a gente está escrevendo Isso tudo parece Eu não sei As pessoas Domingo Você falou sobre Que assunto A gente falou Domingo É sobre O medo Ansiedade Medo Ansiedade A gente falou sobre Angústia Talvez a pessoa Começando com o cinto Ele acha que já está Com o covid Começou com a febre Então assim Mas a gente Se entender Que está acontecendo O outro Está acontecendo Com outras pessoas Mas a nossa família Nós Não estamos isentos Disso aí Essa é a verdade Ninguém está isento De tantas doenças Que estão acontecendo O que a gente Decide ter Além de um problema É ter a O Espírito Santo De Deus É muita gente Precisamos servir o Senhor Precisamos estar Na presença de Deus Tudo pode estar Querido Que me fortaleça Eu entendo Que Deus É o único Que nos fortalece Para a gente Poder atravessar Os vales Ou o vale Na soma da morte Ou atravessar O vale Da angústia Do desespero Da doença Das dificuldades Porque eu entendo Que as pessoas Quando a pessoa Passa por um problema De um dia De dois dias Uma semana Um mês Mas imagina bem Quando os problemas Resonam então A sua saúde Melhora O filho Dá um problema O segundo Dá um problema O pai Dá um problema A mãe Dá um problema E aquilo Vai jogando E você Entende pessoas Que se desesperam E aí entende Primeiro A parte da igreja Do servo Do Senhor Das pessoas Que tem a Deus Para poder ajudar Da família Está junto Nesse momento E segundo nós Quantas pessoas Desgastam Chegam o desespero Chegam o infarto E muitos acabam morrendo E Deus Chegou até o fim Na vida Porque por fim Pede o suporte Ficam loucos Então tudo oposto Para aquele Que nos forcarece Algo que é importante É a gente se confiar Em Deus No Deus Que nos guarda No Deus Que nos protege Quando surge As adversidades Então a importância Da pessoa Estar na presença De Deus Essa é a grande importância Ele consegue Atravessar As articulações Ele consegue Passar pela Bastância Servir ao Senhor Ele consegue Passar pela Escassez Servindo ao Senhor Quando ele Observe bem Quantas pessoas A gente conhece Que conta Passando Na morança Eles esquecem De Deus Pega todo o dinheiro Que ganha Contra em calçado E gasta Muito bem Aí quando chega O momento Da escassez Como José Perdi Ele não tem nada E tem pessoas Assim que Quando estão Bem Estão na presença De Deus Quando vê O fracasso Eles afastam E tem pessoas Que assim Cada jeito Tem pessoas Que estão Na pior Da primeira Igreja Não Que não É lá Na situação Ele racha O fracasso Observe bem Em cada caso As pessoas Respondem As adversidades De forma Diferente Só que a pessoa Que tem Deu Ele continua Na presença De Deus Mesmo Quando as coisas Estão No bem Ou mesmo Quando as coisas Estão No mal Então Nós possamos A cada dia Mais Os nossos Corações Buscar A força E o bem De Deus Para quando Vier as dificuldades As lutas Você possa Ter isso Não no seu coração O apóstolo Paulo Tinha Tudo Posso Aquele Que importava Diante das lutas E as missões Você vê isso No coração Você não Afastar-se De Deus Quando as As lutas Em dificuldades Virar Eu lembro De vez Eu estava Com uma xistose Ela estava Me comendo Ela estava Com os dentinhos Ela estava Comendo A boca Do meu esôfago Aí eu Tava Para a minha Cozé Eu disse Você sentiu Uma dor A boca Do meu Esôfago A boca Do meu estômago Eu falo É Está feio Isso é esse gás Na sua barriga Não é não Vamos comprar Uma coca-cola Olha Dois De coca-cola Você vai tomar Muita coca-cola Eu percebi Seu gás Vai sair E eu Me exibir Toma Gente Queria Você toma Irmãos Eu peguei A coca-cola Geladinha Geladinha Eu estava Passando Passando Eu estava Em uma garagem Não No Person Pistola Person Pistola Quando eu tomei Um copo E bem De coca-cola Gente Eu pensei Em tremer E a fé Vem na hora Ele orou Eu pensei Dali Eu pego meu gás Dali Cara Agora já não vou Entra trabalhar Mais Parece que Eu me esqueci O meu barrigo Agora O trem Piorou Contado Nesse negócio Não é Gás É outra coisa Que você está vendo Eu pensei De cara Eu pensei De quem que era Isso é um cronso Ele está bem Caladinha Para resolver Me pegar E eu estava sentindo O carroço aqui Eu já pegava Na boca do sol Com o carroção E E Não E aí Não Acabar se parcelando Deixa eu acabar se parcelando Quando o outro Eu moro na garagem E vocês vão Eu não sei Que dia Eu sou forte No lugar que mais Mas Acabei de rodar Deixei de respirar E a morte Cheguei no poço E tomei o sono Do médico Já morreu Cheguei esse tempo E o meu O que é que você Acontece Você está Sentindo essa dor Eu mostrei Para ele Não tem problema Fala comigo Isso é doutorino É algum câncer O que é que você acha Surgiu um carroço Foi Isso não Entendeu Esse câncer Não tem nada Ele ouviu Pelo seus olhos Você não tem câncer Eu conheço Meus olhos Você sabe O que você está Você está com a chistose Você já mora no negócio Você está com a chistose Na boca do seu O lugar está te comendo Esse carro Ele infelizou Tanto Eu peguei O lugar Nela Para ser chistose Tanta coisa Não tem velho Não tem velho Que é o que eu estou com a chistose Pode fazer o exame A gente sentiu Como você De fazer o mesmo dia E voltei Ele estava lá E ele meia Indicação E eu tomou o negócio No mesmo dia E esmerorei No mesmo dia Então assim Eu vejo Deus Que nos guarda Que nos guia Que nos sorruz Cada dia mais Mas no fundo Do nosso coração Você fez tudo Posso Naquele que me fortalece É algo que se ocorre A gente vê É você buscar Comer algo a Deus É ser dependente de Deus Para quando vier Nas diversidades Você está preparado E o dia Que as mudanças virarem É que ninguém Sofreu o pior Tem uns dias Que dá o numerário E você poder Estar em presença Em Deus Então vamos ver Cada dia mais A nossa oração Seja essa Tudo posso Naquele Que me fortalece Olha isso Amém